De volta com o Boa Vontade Entrevista, Evandro dos Santos, o Homem Livro, é o nosso entrevistado. Conta a respeito do seu amor pelos livros e seus projetos, para que a leitura integre ainda mais o cotidiano do povo brasileiro. Evandro, falando ainda a respeito da biblioteca comunitária que você fundou, você imaginava algum dia dela ser projetada pelo Oscar Niemeyer? Não, mas eu orei ao Senhor, eu sou batista tradicional, eu orei e pedi a Deus e acreditei. Conseguir um projeto do Oscar Niemeyer vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Imaginei eu um pedreiro, intelecto não lapidado, aprendi a ler na Bíblia, ganhando um projeto do maior arquiteto do mundo. Humanamente falando. E ter o prazer de conversar com ele uma hora no escritório dele. Ele te recebeu no escritório dele? Ah, e eu é que me manquei, que estava ao lado dele, e ele tem a fazer, mas ele ouvindo, né? E falando, uma boa ideia, o nosso povo precisa ler. E a ideia das bibliotecas, o W, é interessante. Quando você tiver o terreno, você me avisa. Aí a minha mãe, nós tínhamos o único terreno. Antes da minha mãe falecer, nós conversamos muito, ela doou o terreno para a associação, porque é uma associação com registro e tudo. E foi muito bem, foi uma beleza, uma realização. E estamos lá, firme, né? A biblioteca é maravilhosa, é um prédio fantástico. E além de tudo isso, vocês também realizam vários projetos, inclusive culturais voltados para a comunidade. A ideia da biblioteca é envolver a comunidade. Mesmo que não tenha comunidade na biblioteca, a biblioteca vai para a rua. Vai até o povo. Em busca da comunidade. Por exemplo, nós fundamos uma calçada da fama. Aliás, o nosso Largo do Bicão é a única praça do mundo que tem uma calçada da fama com as suas estrelas. Por exemplo, estrelas desse tipo, olha que maravilha, olha. Uma calçada com 207 frases, 207 autores brasileiros de períodos diferentes. Do realismo, o período condoreiro, o período realista e a Semana de Arte Moderna. Então, nós temos aqui poemas de Machado, frases, são fragmentos. Citações. É, citações. Por exemplo, eu cito uma frase. Querida, ao pé do leito derradeiro. Parei ali. Aí vem o nome do livro, o nome do autor Machado de Assis e a página. São plaquinhas de metal com frases de poetas brasileiros e homenageando pessoas. Doutor Sérgio Lomba, tem o primeiro jornaleiro, tem a primeira parteira, mas tem também Barack Obama. Também? É, por que Barack Obama? Porque eu assisti o discurso dele ao chegar no Brasil e no Rio. Então, ele homenageou o nosso imperador Dom Pedro II. Onde nasceu Dom Pedro II? Na Zona Norte. Nós, da Zona Norte, a partir do Largo do Bicão, da Vila da Penha, homenageamos o maior estadista do maior país do mundo, que é os Estados Unidos. Então, tem uma estrela em homenagem ao Barack Obama. E eu fui inspirado por fazer a calçada em três estrelas, que para mim são as estrelas maiores do cinema. Charlie Chaplin, Sheryl Stone e Sidney Poitier. Ah, ao mestre com carinho. Quem não assistiu esse filme com Sidney Poitier? Muito educativo. E Sheryl Stone, para mim, é a minha defa do cinema. Ela, para mim, é a maior estrela do cinema mundial hoje. Então, ela está lá. Está imortalizada. Imortalizada na nossa calçada. Existe também um museu dentro da biblioteca? Nós temos um museu. Ah, o nosso museu é uma chiqueza, né? Como ele é composto? Nós temos um gavião, né? Embalsamado. Temos um urubu-rei. A história do telefone, com telefones da década de 40, de 30. A história da caneta. Temos também um peixe fossilizado de 80 mil anos, que foi doado por um japonês, que morava no Vista Alegre, e foi embora para o Japão, e deixou lá, e o dono do apartamento doou para nós. Temos também uma estantezinha, uma partilheirazinha em língua japonesa, dedicada à língua japonesa. Temos também uma estantezinha dedicada à língua hebraica. Enfim, e o museu é uma chiqueza. O museu nós temos da história do telefone, a caneta, o urubu, temos ferro de carvão, temos mimeógrafo, temos o que mais? E máquina de escrever, funcionando, você tem o prazer, você vai ao nosso museu e chega lá, você pode escrever o seu nome na máquina de escrever, antiga, muito antiga, e tem uma da década de 30. Tem coisas assim, magníficas, só indo ao nosso museu, e o nome do nosso museu é muito chique. Qual é? Nós colocamos um nome assim, bem sugestivo, né? É Aiko Eike Batista e Júlia Belece. Júlia Belece é uma doutora em arquivologia da Universidade de Arquivologia do Rio de Janeiro. É uma grande amiga da biblioteca, participa e nós homenageamos o bilionário, sem pensar nos bilhões dele, porque ele nunca vai dar nada, né? Mas foi só porque ele ama os museus. O Aiko Eike Batista é o homem mais preocupado e, segundo a filosofia dele, cada cidade deve ter um museu. Parece que eu ouvi mais ou menos isso. Então, ele está sendo homenageado no primeiro museu comunitário do Brasil. E a Júlia Belece, que é uma doutora em arquivologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica ali na URCA. Interessante. E você, com todo esse trabalho que você realiza durante esse tempo todo, né? Foi personagem de um curta-metragem. É o Homem Livro da Ana Azevedo, né? Esse Homem Livro ganhou... Conta um pouquinho dessa experiência, pra gente. Esse filme foi muito prazeroso pra mim, pra ela, né? Mais pra ela, porque ela ganhou o Candango de Ouro no Festival de Brasília, né? E ela conta a sua trajetória, né? É, são 14 minutos de filme, né? É um curta, mas já ganhou muitos prêmios. Ganhou o Candango de Ouro no maior festival de cinema do Brasil. O primeiro e o maior. E ganhou também o Festival de Cinema em Sergipe, a minha terra. E em outros lugares. Então, o Homem Livro foi bem... Não era bem Homem Livro. Ela ia fazer... Era o Carteiro Literário. Porque nós temos um personagem que é o Carteiro Literário. Você liga pra biblioteca, quando eu tenho tempo, eu vou levar o livro a domicílio sem cobrar nada. Que é o Carteiro Literário. Então, o filme ia se chamar o Carteiro Literário. Mas, uns cinco meses antes, eu preparei a roupa de Homem Livro e fizemos o primeiro arrastão, divulgando, distribuímos em Copacabana 300 livros. Como é que é esse arrastão? O arrastão é o Homem Livro, né? Uma roupa de livro com o chapéu da leitura. E que a gente vai pela rua dando livros, né? Por exemplo, a gente sai... Nós já fizemos cinco em Copacabana. A gente sai do Copacabana Palace até a estátua do Drummond. E lá nós encerramos o arrastão, cantando aquela música E agora, José, José, para onde? E agora você? Por aí vai. É um poema do Drummond que foi musicado e que acho que o Mil do Nascimento canta e muitos grandes cantores cantam. Chico Buarque. Em homenagem ao nosso querido Drummond. Aliás, nós temos... Eu tenho o prazer de ler um livro. Agora você vai ficar maravilhoso. Eu tenho o prazer de ler um livro autografado por Drummond. É muito chique. É chique, hein? A leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Com esta reflexão do saudoso escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, nós encerramos o programa Boa Vontade Entrevista e, nessa edição, nós conversamos com o Evandro dos Santos, o fundador da Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Boa Vontade Entrevista vai chegar no seu final, mas você permanece na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. A TV que faz bem a você. A TV que faz bem a você. Abertura